Seguro da PCX 2019 E aí beleza, Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter, como é que você tá? Comigo tudo show de bola meu velho, vamos embora, mais um Scooter Vlog aqui em Recife, capital Pernambucana E você me acompanha aqui no meu trajeto, vamos embora, hoje eu tô indo lá pro trabalho, dá pra boa viagem E você vai me acompanhando e a gente vai trocando uma ideia, tá? Esse vídeo, na realidade, é um pedido do pessoal da seguro-duas-rodas.com.br Se você não sabe, cara, tá precisando fazer seguro pra tua scooter, pra tua moto www.seguro-duas-rodas.com.br O link vai estar também aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo Mas eu queria mandar um recado aqui e depois eu vou falar outra coisa, tá? A importância aí de você ter ou não seguro Mas primeiro deixa eu mandar logo esse recado que é muito importante O que é que acontece? Eu já queria primeiro parabenizar você que é bem organizado E já tá pedindo cotação aí pra PCX 2019 Na realidade, muita gente quer comprar scooter e já tá querendo se planejar E pedindo a cotação lá ao pessoal do seguro-duas-rodas Isso é muito legal Porém, tem um problema E é isso que eles me pediram pra avisar aqui no vídeo, galera Enquanto a moto não começar a ser comercializada Não tiver nota fiscal emitida pra ela Eles não conseguem dar orçamento do modelo 2019 ainda, tá? Eu não sabia disso também Então foi bem interessante eles poderem me passar isso É bom quando você tem uma equipe de profissional aí Ligada a você Pra que eles possam estar me passando esse tipo de informação E aconteceu exatamente isso Muita gente já tá se programando Já querendo saber quanto é que vai ser o seguro Mas eles não têm Mesmo com aquele valor lá da fábrica já ter divulgado quanto ela vai custar Enquanto não tiver nota fiscal dela Infelizmente eles não têm como passar o valor Então a galera vai ter que esperar um pouquinho aí até março Bora, meu amigo Anda aí, por favor Então até março Pra você poder pedir o orçamento, tá? Então assim, na realidade Esse é um problema que eles não vão conseguir te passar o orçamento Na realidade não só eles, né? Qualquer seguradora Não consegue passar enquanto não tiver Moto já sendo vendida E com nota fiscal emitida Então, galera Infelizmente aí Quem tiver se planejando Mas assim, sabe, velho Eu acho que se você tiver uma base da PSC 2018 Não deve aumentar muito aí O valor desse custo não, tá? Mas da específica 2019 Infelizmente ainda não dá pra ter o valor E aí É uma das coisas que eu gosto sempre de falar É importantíssimo o uso do seguro, tá? Você ter o seguro Cara, quer ou não É aquele bem que a gente tem A gente luta muito por ele A gente sabe que o Brasil É bem complicado Principalmente nessa parte de violência A violência está altíssima Não vale a pena você Se desgastar Caso aconteça aí Uma tentativa do roubo E o cara tentar reagir Não faça isso de forma alguma Por isso que o seguro É importante Porque na hora que Se acontecer um fato como esse Você entrega, cara Entrega o bem E você vai depois Reaver aí com o teu seguro O problema é que muita gente Que não tem seguro Na hora que chega Numa situação dessa Se desespera Vai tentar Reagir E aí as consequências Podem ser Lastimáveis, né? Então não faça isso Não reaja Infelizmente a gente Tem que se Proteger da melhor forma possível E acho que a melhor forma É você ter o seguro Outra coisa também E aí é muito importante Pouca gente Lembra disso Pensa só nessa parte do roubo É na parte de uma queda, né? Porque veja A scooter Ela é uma moto maravilhosa Sensacional Você sabe que eu sou Extremo defensor Da linha de scooter Mas Ela tem muita carenagem Certo? E quando você faz Mesmo que seja Uma queda besta Mas que quebra a carenagem Ou quebra um farol O custo é alto Para você consertar Então se você tem seguro Você também já está aí Prevenido quanto a isso, né? Parar aqui na sombrinha, né, meu amigo? Porque eu não sou lavoura Para estar levando sol ali não, né? Vamos lá Então o seguro É extremamente importante Para você Também Está protegido Quanto a isso O custo do seguro Hoje Para um scooter Cara Não é muito alto Graças a Deus As scooters não são É Muito visada Para roubo Principalmente aqui em Recife Ainda não está Tomara que permaneça Desse jeito Agora Para permanecer Desse jeito Vai depender muito Da gente Que é o usuário Da categoria Como assim, Rafael? Então O que é que acontece? Normalmente O número de roubo Ele começa a aumentar Na hora que o mercado Necessita de peças Sobressalentes É Vamos lá Você vai Você viu aí Que recentemente Eu troquei o meu disco De freio Estava empenado Muita gente Estava perguntando Qual foi a consequência Disso Eu estava falando Com o Marcos Do Scooter Garage Extremamente técnico E ele me passou E ele me passou Que algumas vezes Acontece Do superaquecimento Do disco Na hora que você Pega Exemplo Uma poça D'água E tal Essa troca Aí De diferença De temperatura Pode dar o empenho Tá? Então pode ter sido isso Mas Não tenho como saber 100% Se foi ou não Tá? Mas então O que é que acontece? E aí Muita gente começa Ah Vou lá Pera aí O disco Quanto é o disco original? X reais Tá? Muita gente pode até me perguntar Ah quanto foi o seu? Foi 150 reais Na própria Honda Tá? Aí o cara pega Ah não bicho Mas tem um cara ali Que tá vendendo por 70 Ah é semi novo E tal E que aí? Qual é a procedência Desse disco? Aí você vai querer Economizar Só que Você tá alimentando E fomentando Um mercado Que depois Você Vai ser a vítima Porque tu acha Que o ladrão Vai querer perguntar Se você É amigo de Fulano ou de ciclano Que vende? Não vai né meu irmão? Ele vai roubar O que o mercado Tá exigindo Então se a gente Não alimenta Esse mercado Se a gente Não faz Esse tipo De situação A gente Não cria Essa demanda O ladrão Não tem Pra quem Vender a peça Se ele não Tem pra quem Vender a peça Não faz sentido Ele roubar Aquele modelo De moto Compreende? A scooter Não é um modelo De moto Que serve Pra fuga Não dá Pra fazer isso Então o ladrão Também Pra esse tipo De finalidade Também não vai Querer um scooter Então é outra vantagem Que a gente tem Aqui na categoria Mas é importantíssimo Você ter o seguro Por uma questão De tranquilidade Mas é o que eu digo A gente precisa Sim Ficar atento a isso E não só você Com certeza Você não faz isso Você está assistindo aqui O canal Você também é apaixonado Por scooter Mas é um dever seu Conscientizar Outros motociclistas E não só Da categoria De scooter Não O ideal É que a gente Conseguisse Conscientizar Todos os motociclistas De todas as linhas De baixa cilindrada De alta cilindrada A não procurar Esse tipo de mercado Porque esse mercado Só faz alimentar Exatamente O mercado Do roubo Que vai Infelizmente Somente Nos prejudicar E prejudica Todos Porque Normalmente Quando a seguradora Vai fazer Cotações Ela vê o mercado Por um inteiro Mesmo que aquele modelo Não seja muito roubado Mas se o mercado Estiver extremamente Tendo roubo O tempo todo Isso vai influenciar Obviamente Que vai Mas então é isso galera Infelizmente Não dá ainda Para passar O orçamento Da PCS de 2019 Mas É o que eu digo Em breve Quando ela chegar Na concessionária Você já pode Solicitar Esse orçamento Calor aqui Está para lascar Viu meu camarada Vamos lá Você já pode solicitar E Vale a pena Você ter sim O seguro Para ficar bem tranquilo Seguro Seguro Fecha aí Porque o pessoal É extremamente solícito Um pessoal profissional Atende o Brasil inteiro E vale a pena demais Você fechar seguro Com eles Beleza Até porque também Confiam aqui no canal São extremamente Parceiraços Para a gente conseguir Produzir um conteúdo De qualidade Para você E vamos embora Porque olha o trânsito Que está Praticamente A gente não saiu De engarrafamento Agora imagina Se eu estivesse de carro Imagina você De carro Nessa situação Que eu estou hoje aqui É meu jovem Então Vamos andar de scooter Porque você vai ser Muito mais feliz Como eu sou Meu velho O caminho para o trabalho Hoje é uma diversão Antes era Uma tortura Aí dentro do carro Hoje é Uma diversão Então vamos embora Muito obrigado Por ter acompanhado o canal Mais esse vídeo Queria saber de você Qual é o conteúdo Que você quer ver Aqui no canal Papo de scooter Queria saber também Você já está inscrito No nosso Instagram Arroba Papo de scooter É E semana que vem Tem surpresas Aí no canal Não perde a live Da próxima terça-feira Que vai ser Na Lambretta Pizzaria Aqui em Recife Se você tiver Não deixa de ir Vai ser muito legal A gente poder trocar Uma ideia Sobre o que a gente Mais gosta Que é Sobre as duas rodas E sobre as nossas Queridas escutas Um abraço E até O próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau